O que vai fazer com eles? Vou dizer aos duendes mágicos que moram dentro da máquina. Não sou idiota, professor. Vai tentar impedir as emissões do fogotão com a bolha mágica? Sim, isso mesmo. E se não conseguir? Ganho um novo bronzeado. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não que tenham lá um vai e vem que podem apostar. Uh! Uh! Também quero ir!